Música Maria, Maria da del barrio Não não chores mais Maria, Maria da del barrio Por sua mão ele regressará Filho, olha Esse suquinho de cenoura com laranja você vai tomar Ai meu filho, o que que você tem? Jesus, Maria Santíssima, você está tendo em febre Compadre Compadre, vem cá O seu afinado está passando muito mal Sim, também ligaram daí ontem Já sei de onde é Inclusive ela está vindo É um tal de Vera Cruz Da mesma casa da Agrippina que ligou ontem Parece que tem problemas Vai escutar? Fala, Vera Cruz O que que houve? Dona Maria, por favor, volte imediatamente O Nandinho passou muito mal Está ardendo em febre, senhora Está muito mal Eu não sei o que eu posso aconselhar a fazer Doutor de la Vega Mas é claro Eu posso ir investigar Mas o caso Posso falar com o menino E arrancar a verdade Alô? Alô, mansão de la Vega? Chame a Maria agora mesmo, Carlota Eu lamento, senhor Mas a senhora acaba de sair às pressas Ligaram aquelas pessoas que ela protege com algum tipo de problema E saiu correndo para lá Me dê agora mesmo o endereço do amante de minha esposa Vai tomar todos os remédios que o médico mandou Que bom que a dona Maria trouxe o médico Porque eu achei que o meu filho ia morrer de febre Onde está Maria? Eu perguntei onde está Maria Não neguem, eu sei que está aqui Ele está no quarto com o meu filho Que está doente Olha, meu amor Eu já tenho que ir, tá? Eu quero que você se cuide direitinho Para que não morra o seu amante, não é? Mas ele vai morrer de qualquer maneira Não Esse homem está louco Quem é a dona Maria? O marido desta cínica Vim aqui para surpreendê-la com o namorado Pensou que eu nunca fosse descobrir, não é? Achou que eu nunca fosse saber de sua traição Mas eu estou aqui Vendo cheio de nojo e de vergonha o que você é na realidade E como um menino? Porque ele é um menino Você está me ofendendo, Luiz Fernando Ainda se sente ofendida? Eu posso explicar tudo De que outra explicação preciso? Será que não é suficiente o que eu estou vendo? Eu garanto que está enganado Olha, senhora, eu sei que Cala a boca, Agrippina Nenhuma palavra Eu sou a única pessoa que pode esclarecer esta situação A única Mas Clara não podia estar Seu amante Seu amante! Esse menino É o vendedor de loteria Você não pensou antes de me envergonhar Mas os dois Os dois vão me pagar Ele antes de você por ser abusado Eu mato os dois agora Não! Não toque nele, Luiz Fernando Não quero que toque nele Quer que a gente chame a polícia, Dona Maria? Não Não chame ninguém Luiz Fernando Não será capaz De cumprir a ameaça E se ele se atrever Vai ter que passar por cima de mim primeiro Vai embora, Luiz Fernando Vai embora Lá em casa vamos conversar E eu vou explicar tudo Aqui eu não quero fazer isso Senhor, não faça nada Não faça nada contra o Nando Se fizer Se matar o Nandinho O senhor vai se arrepender Nando Nando Claro Não é só o vendedor de loteria E o ladrão Eu já o reconheci Também é o mesmo Que você me apresentou Com uma máscara na festa Como um namorado de tita Tem os mesmos cabelos Tem as mesmas feições Só falta máscara Você o fez passar Por namorado de minha filha Para que pudesse entrar lá em casa Senhor, não é o que pensa Ai, Dona Maria É melhor falar com o seu marido Eu também acho que é melhor, senhora Nenhuma palavra eu disse Eu proíbo os dois Que brincadeira é essa? Falar o que comigo? Que mentira Você inventou para salvá-los Senhor, o Nandinho Ela nos leva a gripina daqui Por favor Sim, senhora Vamos embora, comadre Você ficou maluco, compadre Como é que eu vou embora Se esse homem pode matar o meu menino? Não vai matar, não Não vai matar Porque antes vai ter que passar Por cima de mim Eu já disse Não faça isso Não faça Olha que vai ficar Com o remorso eterno Principalmente quando descobri Que estava enganado Que o matou injustamente Não mata o meu filho Por Deus Eu lhe peço Por Deus Não sei se a senhora tem Ou não tem a ver Com tudo isso Talvez seja inocente, senhora Mas eles Eles são culpados Leve logo a gripina daqui Vamos embora, comadre E anda logo Vá pra casa, Luiz Fernão Eu vou logo em seguida Pra conversar O quê? Ir embora e deixá-los assim Lindo de mim? Não é o que está pensando, senhor A dona Maria Cala a boca Ninguém aqui pediu a sua opinião Só que talvez não tenha tanta culpa Talvez seja só um ingênuo Que acabou se envolvendo Nas redes de uma degenerada Ela soube te cobrar A base de dinheiro Presentes Conforto Prazer Cala a boca, Luiz Fernando Eu não permito que você fique me ouvindo É a única coisa que você merece Ofensas E a morte Você está esperando o quê? Termina de uma vez? Vai, me mata Não, dona Maria Não peço pra ele matá-la Me mata Me mata Me mata Tô esperando o quê? Me mata agora Me mata como quiser Mas a mim A mim E não a ele Ele é a única pessoa Inocente nisso tudo Me mata Me mata Anda Me mata Me mata Anda Não Não, senhor Não, amante Eu vou sair de mim, por favor Eu acho que agora entendeu Sim Sim, Maria Compreendi que não vale a pena manchar as mãos Com uma perdida como você Dona Maria Ainda não acredito que seu marido foi embora Filho Ele matou o compadre Matou os dois Não, compadre Como pode pensar isso? Por acaso, ouviu algum disparo? Me ajuda a levantar Vamos ver o que aconteceu Que susto Nós levamos Eu sabia que Que não ia ser capaz de nos matar E Nem mesmo de nos bater Quando eu falar com ele Ele vai entender Como estão? O que ele fez? Nada Ele não fez nada Como fez para acalmá-lo, senhora? Contou a verdade A verdade Eu vou dizer Quando voltar para casa Que Nandinho Que Nandinho É para mim Como um filho Como o filho que perdi E por isso Me preocupo tanto com ele Me entendem Perfeitamente Nós entendemos Mas eu me referi A outra verdade Agrippina, por favor O que vocês estão escondendo? Estão escondendo Alguma coisa de mim? Não escondemos nada, Nandinho É sério Bom, eu Eu já vou Vem comigo, Agrippina E você fica com Nandinho Veracruz Ele está Muito nervoso Sim, senhora Tchau, Nandinho Até logo Até logo, Dona Maria E obrigado por me defender E obrigado por tudo Vamos, Agrippina O que houve, Nandinho? Esse homem Parecia que estava louco Padrinho Filho, para para pensar Fizeram ele acreditar No que não é verdade Que você e a esposa dele São amantes Imagina Olha só Como tem gente Má e fofoqueira Neste mundo Bom, e agora? Padrinho Vocês não estão Mesmo escondendo nada? Mas o que é Que nós vamos esconder, menino? Padrinho Eu não sei quanto ao senhor Mas A minha mãe E a Dona Maria Com certeza Escondem alguma coisa E por que pensa isso? O senhor não percebeu Como a Dona Maria Olhava para minha mãe Quando insistiu sobre Sobre A outra verdade? Ah, Dona Maria E se o seu marido voltar? Não, Agrippina Não vai voltar Por que tem tanta certeza? Porque eu vou falar com ele Vai dizer verdade É, Agrippina Chegou o momento Do Luiz Fernando Saber que Que Nandinho É o filho dele Sua irmã Filho dele E o Nandinho Vai saber também Que é seu filho? Filho dele É sério, afilhado A Dona Maria Olhou como sempre Ah, não é verdade Ela me olhou bem diferente Afilhado Você sempre fica imaginando Que não deve Mas padrinho Eu garanto que Não me garanta nada Porque eu não preciso Quando eu digo Que a sua mãe E a Dona Maria Não escondem nada É porque não escondem nada Se quiser, acredite Se não é problema seu Nandinho Não deve saber por enquanto Mas ele vai saber logo Eu tenho que esperar Primeiro a reação Do Luiz Fernando E ver como ele fica Um filho é um filho De qualquer maneira A senhora Não pode voltar atrás Diga a verdade Para eu poder ficar tranquila Ah, pode ficar tranquila Agrippina A senhora entenda Se eu voltar a ver aquele homem Aqui na frente do meu menino Ameaçando ele Eu tenho um treco Juro Fica tranquila Agrippina Porque da próxima vez Em que você vir O meu marido E o Nandinho Frente a frente Será somente Com um pai e um filho Assim e mais nada Maria Maria La del Barrio Soy Eu tenho um treco Eu tenho um treco Eu tenho um treco Eu tenho um treco